Se coloca no meu lugar, é impossível. Porque eu já disse e repito que no seu lugar, eu jamais teria feito uma coisa dessas. Caramba, Manuela, você fala de um jeito que parece que eu matei. Mas você matou! Você matou a nossa amizade, você matou a minha confiança, você matou o amor que eu senti, pior ainda. Pra nada! Por menos capricho! Por que você encapricho? Do que você tá falando de capricho? Eu tô falando de você ter destruído a minha relação com o Rodrigo pra nada! Porque nem coragem de bancar essa decisão você teve! Quando eu decidi ficar com o Rodrigo lá atrás, Ana, todo mundo dizia que o seu coma não tinha mais volta. Mas ainda assim foi difícil bancar a decisão de me casar com ele e eu banquei! Você sabe por quê? Porque eu sou adulta! Porque eu não daria um passo numa decisão desse tamanho envolvendo a Júlia pra depois amarelar e voltar pra trás! Eu não amarelei coisa nenhuma! Eu banquei porque eu amava o Rodrigo com todo o meu coração, Ana, de um jeito que você não faz ideia! De um jeito que você não vai entender nunca porque você não sabe o que é isso, Ana! Amor!